Olá, eu sou Yute Marie e é um prazer enorme estarmos aqui mais uma vez reunidos nesse nosso encontro mágico e hoje através da cafeomancia nós vamos perguntar a este oráculo se vem para os nossos caminhos um amor do passado ou um amor novo. Escolham entre as três opções que é a xícara azul, a xícara vermelha e a xícara laranja. O que vem para os seus caminhos? É amor do futuro ou será alguém do passado? E para orientar também nessa resposta nós vamos utilizar o Lenormand Ferteil e não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, curte, compartilha e se quiser nos comentários você pode sugerir outros temas. Vamos lá? Vou afastar aqui a terceira xícara que é a xícara laranja, a segunda que é a xícara vermelha e vamos começar então pela primeira opção, a xícara azul. Vamos lá? O que está reservado no caminho das pessoas que escolheram essa opção? Vamos lá? A xícara azul, ela traz uma jornada, um início. Se vocês olharem aqui bem no fundo, vocês vão ver uma semente, eu tenho uma formação aqui de uma semente, que ela está germinando, olha aqui. Ela está chegando no início da terra. Isso mostra para a gente, sem sombra de dúvida, que o que vem para o caminho de vocês é um novo amor. Alguma coisa que vai surgir nos seus caminhos e criar fortes raízes. Ah, mas Ilde, eu gosto de alguém que pertenceu ao meu passado. Ok. Só que a vida te reserva algo novo. Ela traz alguém aí no seu futuro para criar raízes. É uma novidade. Aqui, dentro da sua jornada, não aparecem pessoas do passado. Aparece sim, você, um ser caminhante, que está bem aqui, uma pessoa aqui, num ciclo de uma jornada, que vem sendo lapidada pela vida. Eu vejo que as pessoas que se conectaram com essa primeira opção foram pessoas que tiveram uma vida bem turbulenta. Passaram por grandes desafios. Em muitos desses desafios estiveram muito sozinhas. Sozinhas em vários aspectos. Sozinhas de fato, sem ninguém para auxiliar. E também sozinhas quando estiveram ao lado de outras pessoas. Porque a maioria das suas batalhas foram vencidas sozinhas. E agora chegou realmente o momento de você compartilhar esse novo ser que você se transformou. E é uma pessoa nova. Vamos ver o que o Ferteio fala para a gente como um complemento? Aqui a xícara não deixou dúvida para a gente, não. Mostra realmente ali alguém novo na sua vida. Vamos ver o que o Ferteio fala para a gente. É velho? É novo, amor? Tem algum conselho? O que o Lenormão Ferteio vai falar para as pessoas que se conectaram com a xícara de número 1. A xícara azul. Vamos ver. A aliança. O chicote. A foice. Os peixes. As nuvens. A âncora. Na energia de um cavaleiro. O que o Ferteio traz para a gente? Ele mostra que as uniões passadas, elas geraram muita dor e estão sendo rompidas, ceifadas do seu caminho. Chega a sua vida novidade. É vida nova, é vida renovada. Embora você ainda não consiga ver. Porque ainda está preso ou presa ao passado, mas nos seus caminhos chega alguém novo. Então, sem sombra de dúvida, para quem se conectou com a primeira opção, é um novo amor. Lembrando que ainda que você esteja conectado a pessoas do seu passado, o que vem aí realmente para te trazer completude é um novo amor. Vamos para a segunda opção? Então, xícara vermelha. O que está reservado para os caminhos de quem se conectou com a segunda opção? Então, é velho amor? É novo amor? Vamos ver. Uau! Olha só, a gente tem aqui, muito bem desenhado, aqui nessa parte mais escura, a gente tem as asas de um lindo anjo. Aqui a formação da figura do anjo com suas vestes, a face do anjo e aos pés desse anjo, a sua guarda, a sua proteção, a gente tem uma figura de uma pessoa olhando para os céus. É uma espera, né? E a gente tem aqui, ao lado, uma figura marinha, a gente tem uma figura aqui de uma baleia, né? Aqui a gente tem a figura de uma baleia, mas ao fundo a gente tem uma imagem de uma tartaruga. Aqui é a cabeça da tartaruga. Lindo, né? Isso quer dizer, isso mostra aqui para a gente que, na verdade, é um amor do passado. É alguém que a própria espiritualidade, né? Ela vem te preparando e preparando essa pessoa para que, finalmente, vocês consigam compartilhar juntos da vida, né? E é realmente um exercício de paciência, de paciência e de plenitude. A gente vê isso através da figura da baleia e da tartaruga, né? Mas a gente vê que também é uma coisa que transcende vidas, né? Ela vai muito além do hoje, do agora, muito além da experiência que vocês têm hoje. Ah, eu não tenho conexão com ninguém do meu passado. A gente não tem contato, eu não me vejo reatando um relacionamento com alguém do meu passado. Aqui, a conexão é muito forte, né? Ela vai além dessa experiência, como eu falei para vocês. Então, o que pode acontecer também é quando essa pessoa surgir nos seus caminhos, você ter a sensação que já conhece ela há muito tempo. Mas há muito tempo mesmo, porque a conexão de vocês é uma conexão de alma. Olha, é incrível, é realmente muito bonita a formação da borra nessa segunda opção. Porque ela traz, de uma forma muito minuciosa, a proteção espiritual que essa relação vem tendo através dos tempos. Podem haver encontros, desencontros, mas nada, absolutamente nada consegue separar vocês. Olha a proteção divina, olha que linda essa formação angelical. É incrível, muito incrível. E olha aqui essa formação marinha. Deixa eu posicionar aqui, olha, aqui a gente tem a figura da baleia, né? E mais aqui abaixo, a gente tem a formação da tartaruga. Lindo, né? Vamos ver o que o Ferteio fala para a gente? Como complemento da leitura da borra. Vamos lá. Que o Lenormand revele um complemento, um conselho sobre se é um velho amor ou um novo amor para os caminhos daqueles que se conectaram com a segunda opção. A xícara vermelha. Que o Lenormand revele. Os ratos. O caixão. O chicote. O cavaleiro. A torre. As nuvens. Na energia da raposa. Muita gente, quando vê o caixão e os ratos, remete logo à doença. Mas, dependendo do tipo de pergunta, as cartas lhes trazem um outro reflexo. Aqui, a gente tem os ratos como símbolo de persistência de uma transformação. É mudar a dor. É como se a gente estivesse subvertendo a ordem. É a notícia de que os tempos de solidão estão acabando. As nuvens estão sendo dissipadas. Mas, atenção, porque o Ferteio, ele traz um aconselhamento. Ele diz aqui para a gente que é necessário ter estratégia. Porque a relação de vocês é abençoada. Isso, sem sombra de dúvida. Ela realmente é protegida pela espiritualidade. Mas, haverão desafios nos caminhos de vocês. Mas, essa pessoa vem para ficar e vem para compartilhar da sua vida. Tá bom? Vamos para a próxima, então. Eu espero que vocês estejam gostando. Não se esqueçam. Se inscrevam. Deixem o like. Compartilhem esse vídeo. Ajudem essa grande família a crescer. Vamos, então, para a terceira opção. A opção laranja. O que a gente vai encontrar aqui? Novo amor? Ou um velho amor? Vamos ver. Eu pincando tudo. Vamos lá. Ora, a gente tem uma figura atravessando um caminho em solidão. Vamos achar aqui o início dessa história. A gente tem um cavaleiro andante, né? É de uma longa jornada. Tão longa que ele sai de cima do seu cavalo. Ele abandona a sela e caminha segurando o cavalo por uma corda. Ele segue uma jornada muito solitária. Aqui, diferente das leituras anteriores, é necessário que as pessoas que se conectaram com essa opção, com essa opção, com essa opção, com essa opção, com essa opção. A terceira opção da xícara laranja. Primeiro, definam exatamente o que elas querem. Esse cavaleiro simboliza vocês numa jornada muito solitária e por caminhos que a gente pode falar que são bem tenebrosos, com muitos fantasmas, com muitos medos. É uma pessoa que por mais que queira se relacionar, se fecha para o mundo. A gente vê aqui à frente que existem uma formação como se fosse entes de floresta, sabe? Que são aquelas árvores que em muitos filmes são retratadas com faces e que conversam com as pessoas. A gente tem essa formação dessa energia elemental bem aqui às sombras, no caminho da floresta que esse homem percorre. E embora eles estejam ali para orientar, para conversar, para trocar experiências, esse ser andante, esse cavaleiro, ele olha para cima. Ele não presta atenção ao redor. Então o que a gente vê? Que existem pessoas em torno de você que tem realmente interesse em se aproximar. E não é um só não. Aqui a gente vê pelo menos quatro pessoas que têm interesse em se aproximar. E que isso pode ser reflexo de um novo amor. Porém, as pessoas que se conectaram com essa opção, elas ignoram essa realidade. Então assim, como você quer um novo relacionamento para a sua vida, ou se reconectar ao passado, embora que no passado a gente não tenha nenhuma formação. Nenhuma. Ela vem atrás do cavalo e ela não faz formação nenhuma. Mas como que você quer um relacionamento se você está fechado, se você está fechada para novos acontecimentos na sua vida? Então assim, é necessário primeiro determinar aquilo que realmente é importante para a sua vida. Claro que eu sei que quem se conectou com esse vídeo, quer realmente encontrar alguém, compartilhar da vida com alguém, né? Seja do passado ou seja do futuro. Mas essas pessoas estão fechadas. Enquanto a sua vibração fica fechada, você não consegue. Ninguém no passado, nem ninguém no futuro. E no futuro, a gente vê que tem pessoas interessadas em você. Mas parece até que você não acredita. Essa figura aqui, ela é muito próxima à ideia que a gente tem no tarô do louco. Só que o louco numa vibração negativa. Por quê? Ele não está só iniciando uma jornada. Ele está de forma ingênua, desordenada, descoordenada, caminhando. Não se sabe para onde, nem por quê. E vocês estão nessa vibração. Na vibração de eu não sei o que eu quero. Então a gente não encontra o que a gente não sabe que está procurando. Vamos ver o que o Ferteio complementa aqui para a gente? Vamos ver, então, o complemento através do Ferteio sobre essa terceira opção. A xícara laranja. Então o que o Ferteio vai complementar aqui para a gente? O que ele vai trazer como revelação ou aconselhamento para as pessoas que se conectaram com essa última opção? A opção laranja. Vamos ver. Que o Ferteio revele o que for necessário ou nos aconselhe sobre o tema. Se é um novo amor ou um amor do passado. O Chicote. O Chicote saiu nas três opções. O Cavaleiro, que também saiu nas três. A Âncora. A Lua. A Cegonha. A Cegonha. O Urso. Na Vibração dos Lírios. Gente, querer é poder, né? E tem uma frase também que me veio assim muito nítida na cabeça que fala assim. Se deres às costas a luz, nada mais verás que a sua própria sombra. O que que acontece? Para de sofrer. Tira o sofrimento do seu caminho. Deixa isso para trás. Queira, de fato, escolha ser feliz. O Ferteio, ele traz isso de uma forma muito taxativa. Porque ele fala para iniciar a sua jornada, né? Você tem a vibração do Lírio, né? A vibração de amor, de plenitude, de pureza. Aquele sentimento mesmo puro. Então, por que não compartilhar isso? Por que não dividir? Porque a gente atrai o que a gente vibra. Só que, ainda que você esteja vibrando, né? Tanta graça, tanta beleza. Você precisa se posicionar. Como? Aqui tem a carta da Lua, que a Lua fala sobre sucesso. Mas a Lua também tem uma outra conotação. Porque o que que a Lua faz? Ela não tem luz. Ela reflete o brilho do Sol. Então, é o momento de você movimentar a sua energia para poder gerar seu próprio brilho. E aí, sim, atrair novidades. Então, é hora de desapegar. É hora de se desvencilhar. Não de pessoas do passado. Embora o Ferteio, ele consiga trazer para a gente a ideia de novo amor. Ele também complementa a terceira xícara, a leitura da borra, dizendo para a gente que você está preso ou presa a crenças limitantes. Então, assim, renove-se. Passe esse amar. Saia. Eu sei que a gente está aí num período de pandemia. Então, às vezes, sair. Ter relações sociais fica um pouco mais difícil. Mas você precisa realmente se abrir. Se reapresentar para o mundo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram as leituras de hoje. E eu realmente só tenho a agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão ao universo por permitir mais uma vez esse nosso encontro mágico. Até a próxima. Tchau! Tchau!